Na Marginal Botafogo, mesmo depois que os fotossensores começaram a multar, muitos motoristas continuaram com o pé pesado. Saldo de multas do dia 31 de agosto a 21 de setembro, 12.585 por andar acima de 80 km por hora. Já na Avenida 85, foram mais de 14 mil infrações, a maioria por avanço de sinal, em segundo por andar acima de 60 km por hora. E depois, trafegar na faixa exclusiva de ônibus e parar sobre faixa de pedestre. E agora, os motoristas vão ter um trecho a mais para ficarem atentos a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. Os fotossensores aqui da Avenida Universitária, que estavam funcionando em fase de testes, vão começar a multar. E eles vão registrar uma infração a mais do que os das outras regiões. Estaremos, sim, monitorando lá as conversões, né, que são proibidas. A pessoa está descendo e está fazendo conversões à esquerda ou, em outro sentido, fazendo aonde não se pode ser feito. As dez câmeras que estão na extensão da Avenida também estão sendo preparadas para aflagrar os deslizes dos motoristas. Elas devem começar a funcionar dentro de duas semanas. E é na mesma época que os fotossensores da Avenida T63 também vão sair da fase de teste. Dentro de uns 15 dias, queremos estar liberando a T63 e, com certeza, vamos fazê-lo. Aí, com isso, nós vamos estar também liberando a Avenida Santa Maria, que aí nós estamos concluindo a primeira ordem de serviço. A partir daí, nós vamos estar liberando em Goiânia como um todo, ou seja, em vários pontos em Goiânia. E aí Obrigado.